Bem, alunos, chegamos na etapa final do trabalho de vocês. O TCC agora vai ser concluído, vai ser encerrado. E agora vem uma etapa importante. Nós vamos fechar o trabalho, fazer as conclusões desse trabalho de vocês. Então, vamos lá para a nossa última etapa. Vamos, portanto, finalizar o TCC, mostrando inicialmente tudo o que nós já fizemos. Nós começamos nesse desenvolvimento todo, completamos o levantamento bibliográfico, a parte prática, planejamos e executamos a parte prática, foram obtidos os resultados e analisamos os resultados. Então, para a pessoa que está lendo o TCC de vocês, está um trabalho contínuo. A pessoa vê todo o desenvolvimento da pesquisa que vocês fizeram. Ok? Agora nós vamos finalizar o TCC. Essa finalização é importante. Então, de acordo com o Servo Ibervian, nós devemos, o autor deve realizar uma síntese dos elementos constantes no texto do trabalho. Unindo ideias e fechando as questões apresentadas durante o trabalho. Ok? Muito importante, né? A maioria das pessoas me pergunta, eu vou fazer uma conclusão ou vou fazer uma consideração final apenas? Tem diferença? Tem diferença entre elas. São coisas diferentes. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro nisso. O que vocês vão fazer? Então, dependendo do trabalho, se faz uma conclusão ou uma consideração final. Correto? Então, vamos lá. As considerações finais indica reflexões feitas sobre o tema, sem uma conclusão definitiva. Normalmente é usado em trabalhos bibliográficos. Pesquisa bibliográfica, descritiva, alguma coisa assim. Baseados em dados não experimentais. Normalmente, uma pesquisa qualitativa. Então, a pessoa obtém muitas informações, faz as considerações finais com reflexões sobre o tema. Ok? As conclusões é uma dedução extraída dos resultados. É uma coisa definitiva. É uma afirmação definitiva. Já que a estatística permite que a gente faça essa observação. É usada em pesquisas, normalmente experimentais, quantitativas. Está correto? Verifique o seu trabalho. Se vocês vão fazer conclusão ou se vocês vão fazer considerações finais. Os dois são importantes. O mais importante de tudo isso é essa informação aqui. Seja a conclusão, seja a consideração final, vocês devem responder os objetivos. Vocês lá no início do trabalho, lá no projeto de pesquisa, vocês fixaram os objetivos do trabalho. Agora, vocês vão responder os objetivos que vocês fixaram lá. Então, lá, vocês fizeram uma proposta de resolver um determinado problema. Nessa proposta estava bem clara nos objetivos. Agora, ao terminar o trabalho, vocês vão responder aquela proposta. Vão responder o objetivo. É muito comum, quando eu recebo uma tese, uma dissertação, um TCC escrito, aquele material impresso, para participar de uma banca, a gente recebe com um mês de antecedência o material do aluno. Pode ser uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. É muito comum a gente ler o resumo do trabalho para ver do que se trata, ver os objetivos do trabalho, o aluno quer atingir aqueles objetivos, e aí a gente vira lá no fim e vê as conclusões. As conclusões devem ser exatamente uma resposta à proposta do aluno. Leia os objetivos, leia as conclusões. Fechou o trabalho? Está fechadinho, está interessante. Aí a gente começa a ler direitinho, para ver se o aluno não se perdeu durante a pesquisa. Então, esse slide que vocês estão vendo aí, ele é muito importante. Porque todos os professores da banca vão fazer essa análise que está aí. Ok? Vamos lá, então? Vamos tomar como exemplo, de novo, aquela pesquisa sobre ruído em veículos. Lembram-se? O objetivo geral era avaliar os níveis de ruído em tratores agrícolas com motores diesel. Tá? É isso? Esse era o objetivo geral. E os objetivos específicos, eu coloquei alguns aí. Nós já lemos isso lá no módulo lá atrás, no projeto de pesquisa. Ok? Esses eram os objetivos. Ok? Vamos ver agora como que a gente poderia fazer, então, para escrever, né? O nosso, o nosso, as considerações finais, o conclusão. Então, as conclusões e as considerações finais devem, obrigatório, ser uma resposta ao objetivo geral e ao objetivo específico. Ok? Então, eu preciso, para cada item daquele, para cada item daquele do objetivo geral e do objetivo específico, gerar uma resposta. Normalmente, nós escrevemos um parágrafo sobre cada objetivo daquele, tá? Respondendo, tá? Na minha consideração final, então, ou nas minhas conclusões, é respondendo o meu objetivo. Tá bom? Isso é bastante importante. Ok? Então, pensem nisso. Vocês vão fechar o trabalho respondendo o que vocês se propuseram a fazer. Está lá nos objetivos. Ok? Só para a gente terminar, eu queria passar para vocês alguns dados sobre a redação do texto. Tá? Vocês estão recebendo, nesse módulo, vários materiais sobre como escrever o TCC. E, no próximo módulo, a Univesp vai passar para vocês todos os padrões que existem para escrever o TCC. Tá? Então, existe um texto da Univesp que se chama Modelo de Elaboração do Projeto de Conclusão de Curso. Foi escrito pelas três professoras que estão aí. Todo o trabalho de vocês, o texto de vocês, tem que estar dentro desse modelo. Tá? E, esse modelo está de acordo com essas normas brasileiras aqui. Então, essas três professoras já montaram um modelinho de como vocês devem escrever o texto. Eu vou passar rapidamente para vocês, e depois vocês vão lá ver o modelo que está aqui no módulo. Tá bom? Está no módulo, nesse nosso módulo. Tá? Então, basicamente, a estrutura de um TCC é dividida em três partes. Tá? A primeira parte são esses... Esse material que está aqui, ó. Que são folhas de abertura do trabalho. Não são todas obrigatórias. Eu coloquei todas aí para vocês terem uma ideia. São chamados pré-textuais. Tudo bem? Depois, tem a parte do trabalho em si. Que é todo o conteúdo da pesquisa de vocês. Que é o texto do trabalho. São os elementos textuais. E ao terminar o trabalho, existem os elementos pós-textuais. Como glossário, anexos, alguma coisa. Correto? Vamos ver rapidamente como que funciona isso? Cada um dos três elementos. Rapidamente. Então, os elementos pré-textuais... É como um livro, né? Tem a capa, tem a primeira folha de informações. Tem a abertura para depois entrar no texto. Tá? Então, de acordo com a norma brasileira, de acordo com o manual que vocês estão recebendo aí, Um elemento pré-textual teriam todas essas folhas. Onde o que está escrito em vermelho é obrigatório. Tá? Então, vocês vão ter que fazer obrigatoriamente uma capa e uma folha de rosto. O modelo está lá no material que está anexo a esse módulo. Tudo bem? Essas outras folhas em preto, se vocês... Escritos aqui em preto, né? Se vocês não quiserem fazer, tudo bem. É obrigatório um resumo do trabalho, em português. Tá? Existe lá o modelo de como fazer um resumo. Um sumário e palavra-chave. Isso é obrigatório vocês colocarem o que está aqui, portanto, escrito em vermelho. O sumário. Existe o modelo lá para vocês. Normalmente, os editores de texto fazem o sumário automaticamente. E palavra-chave, vocês vão escolher as palavras-chave que vocês usaram para fazer o levantamento bibliográfico. Então, aqui estão os elementos que abrem o trabalho, que apresentam o trabalho ao leitor. Correto? Depois, os elementos textuais. Aí sim, então, está todo o material da pesquisa de vocês. Normalmente, esse material é apresentado em seis capítulos, como se fossem seis itens. Uma, o primeiro item, uma introdução, que é uma abertura, uma apresentação do trabalho, a justificativa do trabalho. O terceiro, o terceiro, o referencial teórico ou a pesquisa bibliográfica. Ou seja, de todos os livros que vocês pesquisaram, de todo o material que foi pesquisado, o que é mais importante. Então, um pequeno resumo de tudo que já foi pesquisado a respeito do tema que vocês escolheram. Certo? Citando o autor. Isso é muito importante. Vocês podem colocar texto de vocês entre os autores, entre a descrição. Correto? Aí não fica com citação alguma, sem nada. Mas, o que for tirado de outro trabalho, tem que ser citado o autor e o ano. Bem? Depois, um quarto item sobre o material e os métodos que vocês usaram para resolver o problema. Depois, os resultados e as discussões. E a análise dos resultados. Podem ser resultados e análise de dados. Pode pôr o título que vocês quiserem aí. Então, todos os resultados obtidos, já mastigados, já trabalhados. Para que o leitor consiga entender isso com clareza. E fechando as conclusões ou considerações finais. Que é uma resposta ao objetivo. Então, fechando o trabalho, então, com essas conclusões. Ok? Isso aqui, então, é o corpo do trabalho. Vocês vão me perguntar, peraí. Mas, todo o TCC vai ser igual, com os itens iguais? Vai, vai ser com os itens iguais. Tá? Vocês podem colocar sub-itens aqui dentro. Tá? E diferenciam o trabalho do outro. E o texto, claro, é totalmente diferente de um e o outro. Os capítulos, portanto, são sempre os mesmos. Ok? E, por final, os elementos pós-textuais. Esses são os elementos que normalmente compõem aí, um trabalho científico. Mas, obrigatórios, são as referências bibliográficas. Que é a lista de trabalhos que foram citados no texto de vocês. Tá? Então, todas aquelas citações no final, para que o leitor consiga verificar de onde foi tirado as informações do texto. Correto? Esses são os elementos pós-textuais. Tá? Então, vocês devem ver aqui no módulo, tá? O material que foi gerado pela Univesp. Dando, então, um modelo de TCC para vocês. Vocês vão escrever, então, o TCC dentro desse modelo. É esse TCC que será analisado pela banca de TCC de vocês. Muito bem, alunos. Terminamos o TCC. Tá? Todas as informações que vocês precisam para escrever o trabalho, fazer o texto agora, estão aqui no próprio módulo, né? Vejam o modelo, tá? E façam a redação no trabalho de vocês. Tá? Verifiquem as informações que a Univesp está passando para vocês de como fazer a entrega desse TCC. Para o seu orientador primeiro avaliar e depois para a banca de três professores fazerem essa avaliação. Né? Então, vamos fechar o TCC e bom trabalho para vocês, boa defesa para vocês. Tá bom? Obrigado, então.